Jesus, Senhor, nunca me perdoe por ter dito que te amo Sou vítima de mim mesmo, de minhas próprias frases, da minha própria consciência Tenho procurado entender a minha vida, mas as confusões a que cheguei não são nada confusões Esperei o tempo necessário para compreender que na verdade eu não posso ter você A vida é assim Eu tenho que me acostumar Os dias irão surgir O sol irá brilhar Aqui Outra vez aqui E hoje é o primeiro dia do resto dos nossos dias E eu ainda espero por você Então entre e fecha a porta apenas Tente me entender apenas Acalme-se, pois você vai ver Que eu posso te olhar Também posso te tocar Mas não Com meu coração A vida é assim Eu tenho que me acostumar Os dias irão surgir Os dias irão surgir Os dias irão surgir O sol irá brilhar Outra vez aqui Outra vez aqui Outra vez aqui E hoje é o primeiro dia do resto dos nossos dias E eu ainda espero por você Então entre e fecha a porta apenas Então entre e fecha a porta apenas Tente entender Acalme-se, pois você vai ver Que estes são os meus problemas Os problemas que não tenho E crio em minha mente Por você Por você Por você Por você Por você